A CIMIS possui soluções universais para inversores de frequência de alta potência, seja com painéis prontos para operar ou produtos que se encaixam na sua solução, máquina ou painel próprio. Com os inversores da família CINAMIX, é possível escolher a melhor solução técnica e comercial para uma aplicação acima de 250 kW. Então fique aqui e confira! Olá, eu sou o Fernando Reis e hoje vou falar sobre os produtos da família CINAMIX de alta potência em formatos chassis. Mas antes de falar sobre os benefícios, vou apresentar cada um dos produtos e suas aplicações. Esse é o G120P PM330, para acionamento de cargas simples, de 315 a 630 kW. Ele é indicado para o uso em cargas quadráticas como bombas, ventiladores e compressores. Já o G130 é o acionamento em cargas gerais, com frames de 75 a 800 kW. O CINAMIX G130 é ideal para todas as aplicações não regenerativas e ainda tem a possibilidade de expandir o range de potência utilizando a configuração em paralelo. E por fim, esse é o S120, para sistemas de acionamentos multimotores. Ele é adaptável para todo tipo de aplicação e configuração, sendo o produto mais versátil e completo do portfólio. Com uma solução flexível e econômica, a família CINAMIX é confiável, robusta e de alta qualidade. Os produtos são adaptáveis e de simples integração, possibilitando a otimização de acordo com a aplicação. Esses são os produtos CINAMIX Chassis, uma excelente opção em alta potência para a sua solução. E aí, o que achou? Uma solução ideal para atender as necessidades de cada aplicação. Então, continue ligado em nosso canal, que sempre teremos mais novidades para compartilhar com vocês. Até mais!